Como é que é o negócio que você falou? Que eu assisti no BBB e daí eu assisto você no BBB e também eu fui nas suas músicas também, eu adoro. Sério? Sim. Você tá brincando. E qual música nossa que você gosta? Eu gosto do batom de cereja. Sério? E conta um pedaço pra ver se você aprendeu então. Bate aqui, cara. Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto. Você quer tirar uma foto? Quero. Então vamos tirar um retrato então. Ai, que fofura, não é mesmo? E já, já vamos ter a live de Rodolfo e vários outros cantores na Havan. Live da Havan, que acontecerá daqui a pouco, às 9 horas. A gente não pode perder, então deixa aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos. A gente posta toda hora e todo momento. Então vem assistir e deixar aquele super like.